E eu, quer algo dentro do meu short Dentro do meu short E acho que ela ainda falando da Glock Ela tornando eu, tô junto com o parceiro Menocode Ela quer algo no meu short E nem tá falando da Glock Oi, novinha, quem tá com o bike, tu quer lá e não escolhe Sai o Menocode Esse otaro quer cantar com nós, sabe que ele não pode Sabe que se forte Menocode, você sabe, nós somos tudo trem-bala Na Bahia ou no Rio, os pivete eles são trai Tô aqui em Salvador, tô junto com o Mano Jai Venomina de biquíni, gostosa passa na praia Ela tá de fio dental Na Bahia, no Rio e no Torão E ela não parou da barra, pois o sol é muito lindo Mas não se ilude nisso, o Meloz em São Pantipan Sempre preocupado com a viatura e com a sirene Mesmo sabendo que não vão achar minha mercê Tô mais respeitado que eles no bairro deles Ele só tá vendo filmas, eu sei que eles se trêm Agora eu só ando armado pra me proteger Quero problema, eu tô comendo É só dinheiro na conta Tô no shopping, compro o que eu quiser Já é de poste, passou e fez brum, brum Tenta com ele, nós te acertar, papum Vamos pra guerra, seja com qualquer um Digo pra você, não vai sobrar nenhum Foi no bar da painé, de rolê na zona sul Saí com uma lourinha, que tinha o olho azul Bebendo um ski blue, bebendo rola salu Fala mal do memo, toge, pernova, tem maluco Sei que essa gata tá me olhando de longe Querendo me...